E de volta para a Pena da Pena Caminhote, que saudade que eu estava no Cinemark, que saudade. É diferente, né? Olha ele. Já já falaremos sobre o Cinemark, tá? No final do vídeo a gente vai falar sobre o Cinemark, é importante a gente falar, beleza? Mas vamos falar do filme que está em pré-paga, esse final de semana, dia 6, 7 e 8 de novembro, ou terceiro andar, Terror na Rua Malassana. Pois é, terror espanhol. Terror espanhol, assim, geralmente surpreende muito, né? Pois é. Porque são os filmes que vão ser dado. É assim, vou dizer que na média dos filmes de terror que lançam no ano, ele é melhor. Mas ele poderia ser menos apelativo, na minha opinião. É, ele tem muito Job Scplant, mas muito, muito. E assim, não é aquela coisa que assusta de verdade, é porque você já prevê. É aquela mesma fórmula, né? Tipo... É isso. É isso que acontece. E assim todas as vezes. Pois é. E aquele negócio, que eu, sério, eu insisto em falar, todo filme de terror que a gente assiste, todo filme de terror que lança no cinema, sei lá o que não dá. Às vezes, é melhor você não ficar mostrando demais o monstrão, o bruxão, o capeta, sabe? Quando você mostra a cara dele demais, o jeito dele demais, uma hora você se acostuma e o medo some, porque você já sabe como é, sabe? O negócio é você saber assustar, você saber dar medo, sem ter que mostrar demais, porque aí você fica naquela expectativa do que vai acontecer, do que vai aparecer. E acho que esse é o meu problema com a maioria dos filmes de terror que lança. Eles querem fazer um terror, mas eles mostram demais, e acaba que aquela parte mística lá, some. Eu gostei muito da direção, né? O cara, principalmente no começo ali, é o Albert Pintor. Tem uma cena da escada ali, que eles estão subindo a escada, que a câmera vai subindo junto com eles, sabe? Mas assim, teve um momento ali que eu achei o quê? Que era aquela escada do... que você vai estudar no mesmo lugar. Sabe aquela escada que usam aí pra visão de ótica, né? Parecia aquilo, porque foi muito bem feita a cena. A câmera subindo ali, pelo meio assim, sabe? Ele subindo a escada, acompanhando eles, pô, uma cena muito boa. Em algumas tomadas também, o cara fez umas coisas bem diferentes, assim, que estavam muito boas. Não é assim, visualmente ele é bem legal. Pois é. E a história do filme, ela não é baseada em fatos reais, mas ela é inspirada em acontecimentos que aconteceram de verdade naquela rua. Porque onde eles filmaram, era uma rua conhecida por ter acontecido vários assassinatos, casos bizarros. Nessa rua, teve um caso lá de um pai que matou os cinco filhos e a esposa e tacou um deles pela janela. Tipo, tem umas coisas assim meio bizarras, sabe? Tem uns casos meio bizarros. Então eles colocaram nessa ambientação, por conta das coisas que já aconteceu ali. E algumas coisas bizarras que acontecem no filme são inspiradas em coisas que aconteceram também em outros casos ali nessa rua. Mas o filme, sim, ele se passa em 1972, 1900... É, ele começa em 72 e vai pra 76. É, ele vai pra 76. É, então em 72, tem só uma ceninha inicial, que são dois garotos que estão descendo, as caras estão brincando ali com a bola de gude, a bola cai e eles acabam entrando na casa da véia misteriosa. Essa foi, acho que, a parte do filme que eu mais fiquei, assim, tensa, porque é muito bem feito. A bolinha caindo, a bolinha escorrendo pelo feixe de luz, por baixo da porta, assim... É visualmente muito bem feito mesmo, então dá aquela sensação de medo, né? Mas aí passa quatro anos depois, 76, aí chega uma família, né, compra a casa... E aí as merdas começam a acontecer. É o pai e a mãe, na verdade é o padrasto, né, porque ele é o pai só do garoto. Ele não é o pai do mais velho da menina. É incrível, todo o trabalho é uma família que tem um garotinho, é sempre assim, é uma família que tem um garotinho e se muda pra uma casa que alguém morreu lá e por isso a casa tá muito barata, é isso que acontece aqui. A família se muda pra essa casa e coisas estranhas começam a acontecer. Visões e tudo mais, começa com o menino, depois vai pra menina, aí a família toda começa a ver e eles precisam pensar em alguma coisa pra se livrar daquele espírito maligno que tá na casa. Olha, assim, muita coisa que eu vi no filme, eu vi, assim, muita coisa do exorcista. Eu acho assim, tudo bem, foi inspirado em fato, só que ele usou muito o exorcista pra fazer esse filme. A cena final ali, sabe, é totalmente exorcista. Ele fez algo que a gente já conhecia, sabe? A gente já sabe como é que é. Não tô falando assim que vai ter exorcismo, não é isso que vai ter no filme. Mas, assim, é o jeito que foi mostrado algumas coisas que me lembrou muito. Eu gosto muito da fotografia do filme, assim, as cores que eles decidiram usar porque dá aquela sensação de passado e dá essa sensação meio que de medo. É tudo meio escuro, não tem muita luz, assim, então ajuda. E eu acho que é por esse motivo que não precisava ter mostrado demais o Monstron, sabe? Porque já não tem muita luz, já não tem muita acessibilidade. É um filme que se passa em um local que não tem celular. Mal tem telefone, não tem outros meios de comunicação, assim. Então, dava pra você explorar, tipo, outras coisas. Tipo, o ranger da casa, móveis, janelas. A casa em si, o apartamento já é assustador o suficiente, sabe? Pra poder fazer um terror. Então, não precisava. Porque tava num ritmo muito bom. É um filme bom. É assim, se você for comparar com muita coisa que lança, ele é muito melhor. É. Só que ele foi tentar entrar naquela mesma coisa de todos os filmes de terror, de ficar dando susto gratuito. Tem um ator que tá no filme, que ele participou do Mama, participou do It, participou do Garçom do Mal. Histórias de ditadoras pra contar no escuro. É. Ele é um cara que sempre... A múmia. A múmia. Ele sempre se fantasia de algum monstrão, algum bicho. Ou seja, ele é um monstrão do cinema. Então, ele tá aí. É que nem um... Existem vários atores, assim, que fazem isso, né? Ele é um desses. Será que ele é aquele bicho do história das assustadoras, que ele é muito magro e ele fica todo estranho? Pelo jeito, é. Deve ser. Só pode ser. E, assim, eu achei muito clichê. É. Sabe? Acho que ia ser o maior problema. Pois é. Ele tem todo um diferencial de direção. Se ele ficar só no terror psicológico... Porque tem hora que tem terror psicológico no filme. Só que, assim, aí depois ele vai apela pra susto. Mas, assim, não é um filme ruim, não. É um filme bom. E eu acho que tem coisas ali que poderiam ser melhor exploradas. Digamos assim. Porque no começo do filme, ele dá a entender uma relação esquisita entre a menina e o padrasto. Tipo assim, não é que eles têm alguma rixa, não. É meio que só pra mostrar aquela coisa. Ah, ele não é meu pai. Mas, não acontece nada. Isso não leva a lugar nenhum. Então, tipo, é gratuito. Pois é. A menina, durante o filme, ela passa por um problema pessoal ali, uma descoberta. Que, assim, não teve indícios. É, pois é. Não teve sinal daquilo, sabe? Então, você fica meio... Quando acontece, você fala assim, ué, mãe... Não, não dá pra ter mostrado um pouco melhor isso desde o começo do filme pra você também se importar, sabe? Aí eu acho que falhou. Ele se preocupou demais em fazer muitas coisas do clichê e desenvolver melhor a história e não aconteceu. não desenvolveu tão bem. Eu vou dar um 3,5. Tá? Eu poderia até dar um 4. 4,5. Mas eu vou ficar no 3,5 porque sempre tem uma última cena que dá uma cagada. É. Né? Por quê, né? Por quê? Eu não precisava daquilo. Tá tipo, você fala assim, caraca, tá bom, tá bom. É, pois é. Até eu falei assim, porra, tá muito parecido com o Exorcista. Acabou, show de bola. Só que aí vem a cena final mesmo. Que aí dá aquela... Pra quê? É, eu vou ficar no 3,5 também. Porque, assim, é um filme muito bom ainda. Tem acima da média. É, não, isso aí é. Realmente tá acima da média, mas... Não surpreende em muita coisa, sabe? Não pela história. O filme estreia, então, dia 12 de novembro. Só pra saber que você tá tendo pré-paga 6, 7 e 8 de novembro. Tá certo? Pesquirei o cinema da sua cidade. E vamos falar um pouquinho sobre o Cinemark. Que é a surpresa que tivemos quando chegamos lá. Tá muito preparado pra receber o público. Tá muito mesmo. Pra pessoal que tá se preocupando realmente em questão de segurança, higiene. Você não precisa se preocupar, porque eles já fizeram... Prepararam todas as salas com a maior silvança possível. Tem assentos bloqueados. Tá bloqueado mesmo. Tá escrito lá. Tá escrito lá. E não tem como burlar, não. Se você pensa que vai comprar cadeira e vai sentar em outro local. Pois é. Isso não vai acontecer, porque tá lacrado, tá fechadinho lá. Você não consegue sentar. É metade da sala mesmo e pronto. E é realmente a distância de... Tanto a questão das laterais quanto frente e atrás. Não vai sentar ninguém perto de você. As recomendações é que você use a máscara durante todo o filme. Todo o filme, né? E tem totens com álcool em gel em todos os locais do cinema. Todos os locais, todos os locais. Todos os banheiros funcionam normalmente, tá... Eles até mudaram, não é mais aquele ar. Agora é papel, pra limpar a mão. E a bilheteria, você não vai mais comprar o ingresso na bilheteria. Você só vai pra bilheteria agora pra trocar o ingresso. É, aqueles ingressos de cortesia, sabe? Aqueles ingressos de cortesia, aquelas coisas que tem assim, você vai lá e troca, beleza. Você só faz agora a compra de ingressos e de combo pra pipoca, esse negócio todo. Com o bonié. Com o bonié. No terminal lá de auto-enredimento. Ou no terminal ou em sites. Ou em sites também. De ingressos e tudo mais. É, o próprio app da Cinemark. Na bilheteria só tem agora um caixa e é só pra trocar ingressos. Tá? Não tente comprar ingresso por lá. E também não é possível comprar pipoca e refrigerante direto na bonboniere. Você tem que comprar pelo totem e só retirar da bonboniere. É, sério, muito distanciado. Você não vai ter aquele perigo de ter alguém atrás de você tossindo na sua cara. É, isso não vai acontecer. Isso até é uma coisa burra, sério. Porque assim, tudo bem que não vai lotar a sala, mas não vai ter mais gente me chutando atrás. Ou então conversando atrás de mim. Ou falando, olha, vai acontecer o clima do ano, porque já disse o menino. Pô, que melhor coisa. Beleza? Então é isso aí. Se você já for ao cinema, então comenta aí também. Se você já assistiu o filme, comenta aí também, tá certo? E não esquece de curtir o nosso Vale a Pena ou Dá Pena lá no Instagram. Tá certo? Vale a Pena ou Dá Pena? É só pesquisar lá. Clica no link ou então clica aqui embaixo que o link também tá aqui embaixo, tá bom? Na postagem. Até a próxima. Tchau, tchau.